Fala meu amigo, fala meu amigo, tudo bem? Marcos Oliveira aqui mais uma vez respondendo aos amigos do canal. Hoje temos aqui uma pergunta, não era não uma pergunta, é uma afirmação mas é uma afirmação muito legal, que aí fala sobre grupo de louvor, então eu gosto muito de conversar sobre esse assunto e você que gosta de, você que toca em grupo de louvor é importante que você assista esse vídeo, assista até o final vamos lá, primeiro, o vídeo é a capa dele está dizendo, habilidade ou unção, é uma pergunta e o tema do vídeo é, a responsabilidade do Levita louvou o que exige o que Deus exige de nós, e aí ele vem colocando o seguinte a parte do Senhor a todos, estou no grupo de louvor da igreja e a cada dia estou buscando dar o meu melhor para Deus e aí esse primeiro ponto aqui, e aí eu vou fazer uma pergunta para você, já que você ainda não me perguntou, vou fazer uma pergunta para você, está dando melhor para Deus ou você é aquele cara ou aquela menina que não estuda não ensaia não faz nada e chega lá e entrega qualquer coisa para Deus, como se fosse para qualquer pessoa, e aí essa pergunta é muito importante porque ela vai dizer talvez a qualidade de cristão que você tem porque se você é um cristão de verdade você ama a Deus você vai querer agradá-lo mais do que qualquer pessoa então, se Deus coloca nas tuas mãos o propósito de estar na casa dele tocando seu violão, sua guitarra, seu teclado, sua bateria cantando ou fazendo qualquer coisa você seria motivado ou motivada a fazer o melhor então, fui lá, recebi as quatro músicas que vão que vão tocar naquele culto eu não deixo para chegar lá em cima do culto e ficar lendo cifra, não eu chego em casa já tenho o meu tempinho lá faço a minha oração e vou lá estudar as músicas porque naquele momento ali a adoração já está acontecendo porque eu já estou trabalhando para que o dia do culto eu entregue o melhor para Deus então, entregar o melhor para Deus é o básico do cristão ou do músico cristão vamos lá um dia desses passei pela prova tocando violão pela primeira vez e pela graça não fui tão ruim como eu pensava que seria estava nervoso suei, tremi já passou por isso a minha primeira vez também foi terrível a perna tremia muito, muito e eu só ficava olhando de cabeça baixa o tempo todo olhando para os acordes aqui na tentativa de não cometer nenhum erro foi de fato terrível a minha primeira vez na verdade as minhas primeiras vezes a primeira vez que eu toquei numa igreja eu nem crente era engraçado foi que foi nesse dia que eu me converti e foi muito legal mas procurei fazer o melhor para Deus creio que buscando e pedindo sabedoria Deus dá habilidades ao que busca e aí aqui eu vejo duas coisas importantes creio que buscando e pedindo sabedoria Deus dá habilidades ao que busca eu acredito muito no poder da oração então você pedir, pedir abrir-se-vos-á então Deus fala me busca me busca para aquilo que você precisa para aquilo que você quer e eu sou fiel e justo eu sou galardoador eu quero mais é que você cresça mesmo eu quero mais que você se sinta feliz eu quero mais que você se sinta útil na minha obra então me procura me busca e aí tem um outro caminho tem um outro lado porque não adianta só orar não adianta só subir no monte não adianta só ler a bíblia e você não ter o estudo prático porque essa questão do talento é parte sua é estudar de preferência todos os dias para que isso aqui que o amigo estava passando não aconteça mais ele cada dia contribua mais com a comunidade que ele está ali por perto imagine esse brother estudando agora todos os dias e buscando a Deus como é que daqui a um tempo ele não vai estar bombando imagina esse cara tocando pra caramba e cheio da unção de Deus e é isso que eu desejo pra você meu amigo e minha amiga tá bom? então Adeildo Cordeiro desculpa nem falei seu nome no começo Adeildo Cordeiro é obrigado tá pelo seu comentário e eu acho que é um comentário que a gente pode refletir muito sobre ele sobre como está a igreja hoje ou como estão os músicos da igreja hoje claro que essa é a minha opinião e a sua opinião deixa aqui embaixo tá? pra gente bater papo e se você tiver alguma dúvida sobre música que eu possa te responder coloca nos comentários que eu vou transformar em vídeo tá legal? Deus abençoe vocês paz e jazz